Perfumes que toda mulher deveria ter com irmão gêmeo. Eu vou sugerir alguns perfumes pra você usar em certas situações. Primeira ocasião, trabalho. Um perfume que não seja muito invasivo, sacando presença na medida certa. 2&2 New York City. Um perfume super na medida e você não vai errar. A opção de irmão gêmeo que eu vou te dar, Lumière da Nuanciello. R$ 129,90, além de se agradar, você vai agradar quem estiver ao seu lado. Segunda ocasião, shoppings, finais de tarde ou encontro com as suas amigas. Algo leve e ao mesmo tempo bem descontraído. O Amam da Hofflory. É um floral poderoso com madeira de sândalo. A opção de irmão gêmeo que eu vou te dar é o absoluta. O aroma só trocou de sep. Baladas e barzinhos. Locais que você gostaria de chamar mais atenção. O Scandal não tem erro. Você vai chamar atenção. Agora, se você quer uma opção mais em conta, o Honey. O aroma é simplesmente irmão gêmeo, além de ser acessível e ter uma ótima fixação. Dá pra você ficar cheirosa em todas as situações gastando pouco.